Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal E-Sé Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de vida. Em nossa aula de hoje nós vamos falar sobre superfícies equipotenciais. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe na física alguma outra expressão que ao falar de potência elétrica, você se lembra dela? Por um acaso não seria energia potencial? Quando você fala de potencial elétrico, não te leva a lembrar de energia potencial? Meu querido, isso não é por acaso. Realmente as duas estão vinculadas. Então nós vamos definir potência elétrica de uma seguinte maneira. Ou seja, potencial elétrico é uma grandeza escalar e não vetorial, vinculada à energia potencial, que é uma carga que armazena. Portanto, toda vez que eu falar que uma carga armazenou energia potencial, você tem que lembrar que existe potencial elétrico. Tudo bem? A partir de agora, meu jovem, eu quero que você nunca esqueça que potencial elétrico está vinculado à energia potencial. Vamos entender isso melhor através da nossa arte? Vamos iniciar a nossa aula com uma carga geradora positiva. E geralmente ela é representada com essa letra Q maiúscula. Essa carga geradora positiva, o que ela faz no universo ao seu redor? Meu querido, ela perturba o universo. Essa perturbação não é visível, ou seja, nós não conseguimos enxergar, não é palpável e você não consegue pegar ela. Mas nós podemos representar essa perturbação ao redor dessa carga com essas linhas aqui. E essas linhas são radiais, ou seja, do centro, e divergente. Foram convencionadas a serem divergentes para uma carga positiva. Então, a linha de força divergente radial representa uma perturbação de uma carga pontual e positiva. Aham, sim. Aham, sim. Toda vez que tiver uma carga pontual e pontual lembra de ponto, Então, quando a carga tiver uma dimensão desprezível, ela é pontual e ela perturba o universo ao seu redor, criando linhas de força radiais e divergentes, ok? Meus queridos, nós não podemos ver, não é isso mesmo? Ou seja, não podemos pegar. Mas eu te pergunto, em como a gente constatar a sua existência, o que vocês acham? Sim, né, meu jovem? E para isso, nós utilizamos uma outra carga de prova Q, para provar a perturbação que há ao seu redor. Então, pessoal, nós vamos marcar aqui, em uma região qualquer aqui, eu vou marcar um ponto A. E se eu quero saber se existe um campo elétrico, eu vou colocar uma outra carga menor, da qual nós denominamos de carga de prova, representado pelo Q minúsculo. Porque ela vai provar aqui, que existe um campo elétrico aqui. E qual é o resultado? Qual é a prova de que ali existe um campo elétrico? Vocês pensaram nisso, meu jovem? É porque sobre essa carga aqui, essa carga Qzão e Qzinho, vai existir uma força elétrica. Portanto, essa força elétrica é a prova de que neste ponto A existe um campo elétrico, do qual nós chamamos aqui essas linhas de força, que é as linhas de campo. Outra coisa importante é que nós vamos desprezar a gravidade. Sendo assim, essa força elétrica que age aqui nessa carga Qzão, ela é única. E se ela é a única, nós dizemos que ela é a nossa força resultante. Se ela é a força resultante, ao abandonar essa carga, ela vai entrar em movimento. E se ela entra em movimento, ela vai ganhar um tipo de energia que é chamado de energia cinética. Porém, essa energia não foi armazenada do nada, não é isso? Quando eu coloco essa carga num ponto A, e para ela entrar em movimento, ela armazenou no ponto A uma energia potencial. Nós já aprendemos que energia potencial, ela pode ser transformada em uma energia cinética. Sendo assim, ela entra em movimento no ponto A, porque ela armazenou energia, chamada de energia potencial, que nós vamos representar por VA. Você sabe que essa força elétrica, ela tem uma relação à distância dessa outra carga. Ou seja, a carga positiva, ela repele essa outra carga positiva. Porém, essa distância indica a intensidade na nossa força elétrica. Quanto mais próximo da carga Qzão, maior será a sua força. Agora, vamos marcar um outro ponto aqui, em uma região que nós vamos chamar de um ponto B. E perceba que B está equidistante da carga geradora, assim como o ponto A. Eles têm a mesma distância até essa nossa carga geradora. Se eu pego essa carga de prova em A e coloco em B, surge uma força elétrica. Agora, eu te pergunto, maior, menor ou igual? Igual, né, pessoal? Ou seja, isso significa que ela armazena a mesma energia que em A, que nós podemos representar aqui também por VB. E nós podemos dizer também que o potencial de A é exatamente igual ao potencial de B. Mas, Márcio, nós temos vários pontos, né, que têm a mesma distância que A. Exatamente, meu querido. E isso que eu queria chegar aqui, ó. Ou seja, se eu pegar exatamente isso, né, se eu pegar todos os pontos equidistantes da minha carga geradora, nós vamos ter uma superfície equipotencial. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Meus jovens, a palavra equi, ela vem de igual. Ou seja, de igual potencial. Portanto, todos os pontos que possuem a mesma distância dessa carga geradora, ele terá o mesmo potencial. Agora, nós vamos marcar um outro ponto C aqui, ó. E vamos colocar uma mesma carga de prova do qual ela vai interagir com essa carga Qzão. Aí surge novamente aqui uma força elétrica repulsiva e menor do que a força elétrica em A. Se a força elétrica em C é menor, ao abandonar essa carga em C, isso implica que ela vai adquirir uma energia cinética menor. Então, nós podemos dizer que temos também aqui um potencial em C. Logo, o potencial de A é maior do que de C. Melhor dizendo, o potencial em C é menos intenso do que o potencial em A. Vamos marcar outro ponto aqui que eu vou chamar de um ponto D. Da mesma forma que os outros, equidistante de C com a nossa carga geradora, do qual nós vamos ter uma força elétrica repulsiva também. Pois é a mesma carga, cargas de mesmo sinal, há uma repulsão entre elas. Onde nós temos também um potencial em D. Sendo assim, pessoal, nós podemos dizer que o potencial de C é o mesmo potencial em D. Por outro lado, o potencial de B é maior do que o potencial de D. Como o potencial de C é igual ao potencial de D, todos esses pontos que têm a mesma distância do ponto C e D, nós vamos ter uma outra superfície equipotencial. Olha que maravilha, né? Geometricamente falando, elas são concêntricas da carga e radiais. Outro fato bacana é que nós sabemos que o raio de uma superfície esférica é perpendicular. Ou seja, meus jovens, as linhas de forças são perpendiculares à superfície equipotenciais. Agora, eu quero te ensinar a ler no uso do cotidiano. E vamos pensar em uma situação em que eu peça para você comprar para mim uma energia armazenada. Lógico que você vai pensar em comprar uma pilha. Porque na pilha, ela armazena uma energia que nós vamos utilizar em um circuito qualquer. Então, a pilha se encontra com uma energia que é armazenada. E não é por acaso que quando nós compramos uma pilha, vem com essa inscrição aqui de 1,5 volt. A mais comum das inscrições. E sabemos que o volt é um potencial elétrico. E potencial tem a ver com a energia que é armazenada. Mas eu quero te ensinar a ler o que significa esse 1,5 volt. Tá bom? E o que significa também em um terminal ser positivo e o outro terminal ser negativo. E quando nós compramos essa pilha, que ela vem com essa leitura aqui de 1,5 volt, em uma ponta nós temos um sinal de positivo que eu vou marcar com ponto A. E na sua base, nós temos o negativo que eu vou marcar aqui em B. A partir de agora, você vai parar de chamar isso aqui de positivo e isso aqui de negativo. A forma correta é que neste ponto, nessa saliência da pilha, existe um potencial. E se ele é positivo, isso significa que ele é maior potencial do que o da sua base. Ou seja, nós vamos representar aqui, onde nós temos um potencial maior em A e um potencial menor em B. Meu querido, e este 1,5 volt? Ele quer dizer o valor do potencial em A ou em B ou em nenhum dos dois? Pense em um momento. Em nenhum dos dois, né, meus queridos? O que nós temos, na verdade, inscrito em 1,5 volt, é o que a gente chama de diferença de potencial, que ganha uma sigla, ou seja, uma DDP. E na matemática, a diferença não implica em uma subtração? Portanto, nós vamos representar que o potencial entre A e B vai ser o potencial de A menos o potencial de B, ou seja, o maior menos o menor. Simples assim. Pessoal, chega o final dessa aula, né? Se você chegou aqui, significa que essa aula foi útil a você. Então, quero te pedir, deixe aí o seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo. No mais, o meu muito obrigado e fiquem em paz.